Seja ousado! Hoje é dia! Hoje é dia! Um, dois, três, América! Nós chegamos onde nós queríamos. Era um sonho. Desde o início do trabalho, eu tenho certeza que todo mundo queria estar na final do campeonato. Ninguém quer ser perdedor, ninguém quer sair na primeira fase, ninguém quer ficar pelo meio do caminho. Todo mundo quer chegar no jogo final, velho. E nós temos essa oportunidade hoje aqui. Não vamos desperdiçar, não, cara. Wallace, concentrado, olhou, partiu, bateu, Wallace! Gol! Hoje tem. Hoje eu vou fazer um gol pra homenagear Zaya, a filha do Zaya. Colocar a bola embaixo da barriga hoje. Fechado. Tais prometeu. Fez o gol, mas não fez uma homenage pra tua filha, hein? Não, mas a gente começou depois ali, que ele foi comemorar e eu voltei já pra marcar, né? Porque eu tenho que marcar, porque eu não tenho como. Mas tá ali, ó, bora cobrar ele agora, ó. A defesa, o gol, e não fez a comemoração, hein? Eu esperei ele lá, mas ele não foi me abraçar. Por isso que eu não peguei a bola. Não, é você que tinha que vir a homenagear, é você que tinha que vir a homenagear. Eu olhei assim e eu não vi você. Eu olhei. Magno! 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 Amém! Música Rapaziada, eu acho que não tem nada mais prazeroso no futebol que você chegar na última fase da competição, na última data, para poder decidir o título. A gente falou aqui que na virada do turno, aquele jogo da virada do turno ia dizer muita coisa lá na frente, que vocês batalharam e vocês conseguiram. E hoje a gente está aqui, com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Música Beleza rapaziada? Então vamos fazer a história, tá? Concentra bem, vamos focar. São dois jogos agora. A gente contou, faltam dez, faltam cinco, faltam oito, certo? Estamos na final, faltam dois jogos. Beleza rapaziada? Conto com cada um de vocês aqui, certo? Façam um grande aquecimento e um grande jogo. Deus abençoe. Bora! Vamos! Here we go now. 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 Come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Detalhe, detalhe, detalhe. Corre, corre. Depois reclama o companheiro. Primeiro corre. Corre, luta, marca. Lá na frente tenta um drible, um chute. Seja ousado. Hoje é dia. Hoje é dia. Um, dois, três, América. Um, dois, três, América. Um, dois, três. 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 Certo, a gente não conquistou nada. Primeiro tempo de dois jogos. Construímos uma vantagem importante. Segue a batida, certo? Respeito ao adversário da gente conquistar o nosso título lá. Certo? Com muito respeito 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 e humildade e trabalho. Tá certo? Beleza? Parabéns mais uma vez. Ok? Vamos lá. Foi! Um, dois, 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 três. Um, dois, três. Um, dois, três, América!